Clientes e amigos da UFGaze mostrando pra vocês a pedidos aqui, ó, lista de jogos de PS3, lista completa por ordem alfabética com todos os jogos de PS3, também temos de PS2, olha lá, tanto de jogo que tem de PS2, lista completa, ok? De PS2, de Playstation 1 também, lista completa com todos os jogos de Playstation 1 e PSP, ok? Desbloqueio sensacional, olha o PSP aí, também lista completa com todos os jogos de PSP, tá esperando o que? Garota já o seu na UFGames, acesse wolfgamesloja.com.br e compre já o seu PS3 desbloqueado. Vamos rodar um joguinho aqui, ó, esse controle também é muito bom, tá? Funciona no seu PS3, PC, PS4, tem RGB, fenomenal, controle incrível, tá? E tá aí, God of War, a Station rodando perfeitamente, não perca tempo, pouquíssimas unidades, então compre agora, o seu PS3 desbloqueado é na UFGames, vai, compre agora. Tchau, tchau.